Desabafo de alguém que queria ser um anjo. Eu queria ser um anjo, mas isso não pode ser. Porque sou um pecador e tenho que padecer. Buscar a luz é a saída, antes mesmo de morrer. Reconhecer meus próprios erros, isso me deixa aliviado. Sestilhando os meus versos, eu me sinto acalentado. E quem sabe se no futuro eu não serei abençoado. Mas isso não é o bastante, posso jurar, não sou ateu. Acredita em Jesus Cristo e também no nosso Deus, que irá me abençoar e perdoar os erros meus. O papel é meu amigo. A caneta é um instrumento. Minha memória é minha guia. E minhas mãos em movimento. Relatando simplesmente o que sinto neste momento. Pois é, pessoal. A poesia hoje é pequenininha. É só para refletir. Porque eu queria ser um anjo. Será que você queria ser um anjo também? Comenta, deixa um comentário. Porque é o seguinte, para a pessoa ser um anjo tem que ser bondoso, né? Tem que ser caridoso. E é o seguinte, eu mesmo não vou dizer, eu sou um anjo, eu estou muito longe de ser um anjo. O anjo que eu digo, pessoal, não são aqueles anjos, aqueles anjos de asas, alados. Não, não é. O anjo que eu digo é o anjo daqui da terra mesmo. Que ajuda seu próximo, se tiver doente, se tiver desempregado, com a cesta básica, com alguma coisa, sabe? Com algum material para saciar a fome. Esse daí sim. Se por acaso tiver alguém que precisa de um esmola, alguma coisa, você dá de coração. Eu mesmo não vou dizer que estou muito longe, porque eu tenho que melhorar, sabe? Eu tenho que ser mais caridoso, olhar mais para o meu próximo. E acho que tem muita gente no mesmo nível que eu, certo? E a gente fazer a caridade, isso é tudo de bom. Então, gente, hoje o vídeo foi só para reflexão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, que está chegando agora, né? Quem não conhece, do canal Flávio Arte Educador. E gostaria que você ativasse o sininho, deixasse um like e fizesse a sua inscrição. Que vai ajudar muito o canal, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado. Fiquem com Deus.